O SOM DA MÚSICA Vejam! Essa é a tuba. A tuba, ou sousafone, é o instrumento de sopro que faz notas mais graves. A tuba é muito pesada, mas dá pra tocar até marchando. Guga, como você toca a tuba? Ah, você já consegue tocar algumas notas. Continue aprendendo. Gatinho, como você toca a tuba? Gatinho, como você toca a tuba? Adorei, gatinho! Que legal! Elefante, como você toca a tuba? Uau! Você dá um show mesmo! Parabéns! E você, Jacarelvis, como você toca a tuba? Bem, 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 bem! Tuba! BEM, 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 BEM! Bang, 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 bang